O que é o Fúria? O Fúria e o Ataque das Loiras. Muito obrigado, Frederico, por participar aqui hoje com a gente, por poder conversar com a gente aqui na TV. Obrigado a você, Caio. Vamos começar. Eu queria começar falando um pouco sobre essa sua relação Brasil-Estados Unidos. Você nasceu em Recife, no Pernambuco, e foi para os Estados Unidos com quantos anos? Dezoito. Com dezoito anos. Como é que foi essa história de tão jovem para os Estados Unidos? Fiquei órfão de pai aos 15 anos e aos 18 depois do vestibular emigrei com o objetivo de aprender inglês e tentar me fixar por lá. E fixou? Você foi para onde lá? Eu fui morar em Los Angeles, numa cidade chamada Manhattan Beach, que é um pouco no sul da Bahia, que tem uma Bahia lá, South Bay. E aí me apaixonei, tudo fluiu bem e fiquei. E como foi essa história com o cinema? Já tinha alguma coisa aqui que você gostava? Ou lá que você desenvolveu o gosto pela arte? Eu acho que cinema é uma coisa que fascina todo mundo. Mas na minha época não se incentivava uma pessoa a sonhar. Hoje em dia existem vários cursos de autoajuda, de pensamento positivo. Na minha época as pessoas não tinham coragem de falar dos seus sonhos. E eu acho que o cinema tem essa mágica com todo mundo. Eu acho que todo mundo se apaixona pelo cinema. E aí qual foi o seu primeiro trabalho lá? Eu estudei, eu me preparei academicamente. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer... Na faculdade eu fiz dois curtas, um de 5 minutos e um de 15. E depois eu... Quando saí da faculdade, naquela época você tinha duas opções. Ou você ia para a TV, que na época estava crescendo, o número de televisões a cabo. Ou você ia para o cinema, que era muito mais difícil. Na época a tecnologia era muito cara e era um sonho bem difícil de alcançar. Quando eu saí da faculdade, eu resolvi ir para a televisão. E reconheci um... Um dos meus professores me ensinou que sexo e violência geravam boa audiência. Então eu resolvi fazer ação. Na época o Ultimate Fighting Championship estava sendo introduzido no Brasil. Um dos membros da família grega era meu amigo. E ali eu entrei no meu nicho para a TV. E aí começou por aí e depois... Então meu primeiro trabalho foi produzindo lutas de MMA. Em 2000 e... não. Em 1996, eu produzi o primeiro evento que eu era dono completamente. Eu criei um evento chamado World Valletudo Championships, WVC, que estreou em agosto de 1996 em Tóquio. Como que esse aprendizado te ajudou profissionalmente a encontrar o caminho, até fazer alguns trabalhos aqui no Brasil? Como que essa experiência te ajudou? A experiência de morar nos Estados Unidos e trabalhar na indústria de entretenimento é muito enriquecedora. Porque é uma indústria que já é toda articulada, toda desenvolvida. Então o caminho que você escolhe lá, se você tiver persistência, você chega. Não é impossível, não é uma coisa... não requer uma genialidade, é só perseverança. Você acha que tem muita diferença entre a indústria de entretenimento lá e aqui no Brasil? Eu acho que a televisão aqui hoje é bem desenvolvida, já tem vários canais. Na indústria de cinema eu acho que lá é bem mais desenvolvida, né? Mas eu acho que o brasileiro é um povo muito criativo, muito inteligente e a tendência com o tempo é ir igualando o know-how. Não, igualando não, mas ir alcançando. E hoje na indústria de cinema dos Estados Unidos você já tem muitos brasileiros infiltrados. Não só como atores, que você já tem, você sabe quem. Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Alice Braga, enfim. Mas também por trás das câmeras. Hoje você tem brasileiros trabalhando em distribuição e edição e muitas coisas. E o brasileiro, onde chega, sabe criar um espaço por competência, por um carisma do nosso povo. Você acha que o cinema brasileiro, ele já se encontra num patamar mais profissional, maduro? Que ele pode brigar por títulos internacionais de frente a frente, sim, com outros, com títulos estrangeiros de cinemas, que já são cenários internacionais que já estejam um pouco mais desenvolvidos? Eu acho que já existem diretores, editores, cameramen, produtores que já têm capacidade de concorrer. Hoje, eu acho que, infelizmente, o filme brasileiro é feito em português. Então, você não está comercialmente posicionado para competir de uma certa forma. Mas eu acho que, em breve, você vai ver uma mudança no mercado e eu tenho certeza que os brasileiros vão ganhar o Oscar, como ganham tudo o que fazem. O brasileiro é campeão em quase todos os esportes que tem e o cinema é um sonho novo. Pouco tempo houve uma abertura na lei, um incentivo. Então, eu tenho convicção que o brasileiro vai ganhar um Oscar ainda. Aliás, várias. Por falar nisso, recentemente, há alguns dias, saiu a notícia na mídia de que você vai fazer a produção de um filme, cujo roteiro é do Gabriel Chalita, uma produção junto com o Stan Lee, que é conhecido pelo universo da Marvel. Como que é esse projeto? É a Amazônia, né? Como que é esse projeto? Eu criei esse projeto, na verdade, eu estava num avião saindo do Japão a caminho de Los Angeles e me veio a ideia. E esse projeto imagina o Rei Leão. O Rei Leão é uma história de Shakespeare que se passa na África, na savana. E esse filme é uma história que se passa na Amazônia, que, na minha opinião, é infinitamente mais rica. Os personagens muito mais desenvolvidos. Depois de ter a ideia, eu entrei em contato com um amigo que se chama Terry Dogas, é um dos escritores da história com a gente, é um grupo, somos quatro. E o Terry é sócio do Stan Lee. Junto, eles têm uma empresa chamada Stan Lee Kids Universe, que é uma empresa que foca em produto infantil. Eu apresentei a ideia, eles gostaram, pediram para eu selecionar um escritor. E o Chalita é a pessoa que tem um livro dele chamado A Ética do Rei Menino, que é um livro que eu acho espetacular. A linguagem, ele tem uma forma poética de se expressar. Quando você lê, a forma que ele lê transporta para aquele universo, encaixou com o que eu queria. Você já se conhecia? Não. Não, você só conhecia pela literatura. E eu, um amigo em comum, até um diretor, John, me apresentou a ele. E no decorrer dos nossos papos, eu cheguei à conclusão que ele era a pessoa certa. Ele veio a Los Angeles. Ao chegar em Los Angeles para conhecer o Stan Lee e o Terry, foi uma coisa mágica que aconteceu. Quando os dois se conheceram, foi um papo assim. Eles engrenaram no papo que era para... Eu acho que o papo durou umas duas horas e uma troca, Stan Lee falando da vida dele e o Gabriel da dele. E daí, quando acabou a reunião, na reunião mesmo, já chegamos à conclusão que íamos trabalhar juntos. Eu tenho convicção que esse projeto vai ter uma projeção maravilhosa. É um projeto para um graphic novel e depois do graphic novel, só Deus sabe o que vai acontecer no passado, os personagens que o Stan Lee criou viraram... Tem uma boa penetração, né? O que você pode adiantar para a gente da história? Tem alguma coisa já encaminhada de como que vai se desenvolver a narrativa? Se vai ter super-herói? É Stan Lee, né? É, claro. E super-herói quando pensa no Stan Lee. O nome do filme é Amazônia Guardiões da Verdade, é uma trilogia. E eu não posso adiantar muito, mas posso adiantar que é um grupo de animais defendendo a floresta de uma forma poética, uma mensagem direta, no momento necessário. Eu moro fora há 30 anos e noto que outras civilizações ou povos tratam seus tesouros de uma forma muito especial. E um dos objetivos desse filme, desse livro, é conscientizar tanto o jovem quanto o adulto da importância da Amazônia para o nosso povo e para o mundo. Eu acho que é um tesouro que é bem maltratado. Então, eu vou te falar que o objetivo principal meu na criação era de mandar uma mensagem de união e de preservação dessa mata. É, o livro, ele vai ser ficcional, imagino, né? Vai ter algum componente real do que acontece lá dentro da Amazônia, que são desmatamentos, ou ainda está muito incipiente, não dá para... O livro já está escrito. Já está. Já. Tem um pouco, tem um pouco, claro que é uma fantasia, uma ilusão, mas tem ingredientes de coisas que acontecem hoje que vai estar inserida na história. Legal. E o Stan Lee, ele ficou interessado em falar sobre a Amazônia? Ele já conhecia, assim, bastante do que é a Amazônia, do que acontece com a Amazônia? Não só o Stan Lee, como toda a Hollywood abraça muito essa causa, né? James Cameron já foi lá, o Arnold, Tom Cruise já abraçou a causa. Se eu não me engano, o discurso do Leonardo DiCaprio, quando ganhou o Oscar, ele fala do aquecimento global. O aquecimento global é uma coisa que vai chegar, está chegando, a gente já vê como as estações estão trocadas, não só aqui, mas no mundo todo. E o Stan Lee, de contrapartida, também está nessa causa. Eu acho que quem precisa entrar mais nessa causa não são os estrangeiros, que já estão envolvidos. Eu acho que é o nosso povo, eu acho que o nosso povo precisa se conscientizar da importância desse momento e para a preservação da nossa raça. O livro, ele já tem data de lançamento? O primeiro semestre de 2017 são os planos, se não tiver nenhum atraso com os desenhos e o lançamento. O livro está pronto. A estratégia do lançamento, que vai ser uma estratégia diferente do passado, é uma coisa que está sendo desenhada. 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 E pode ser, o nosso objetivo é lançar no primeiro semestre de 2017. Isso como livro, né? Pensa, assim, em alguma adaptação para cinema? Você tinha comentado, né? Já ver como que as histórias do Stan Lee depois vão para as telonas, né? Pensa, assim, em levar essa também para o cinema? O último graphic novel do Stan Lee, feito pelo Terry, pelo Stan Lee, foi o Romeo e Julieta, que a Lionsgate anunciou que vai fazer um filme sobre o livro. Eu sou produtor de cinema, o Terry é produtor de cinema e o Stan Lee, com os seus super-heróis, se tornou um produtor executivo. Então, claro que o sonho de todo mundo é transformar num filme, né? Eu, quando criei, eu vejo isso num filme, eu acho que a posição, de uma certa forma, é maior que a do Lion's King, a importância da mensagem, a riqueza dos personagens, né? E eu tenho uma sensação que vai virar um filme. Esse livro, ele vai ter lançamento simultâneo no Brasil e em outros países? Vamos lançar no Brasil e os Estados Unidos a priori, mas o que eu gostaria de fazer, a minha estratégia é de lançar primeiro no Brasil. Eu quero que esse produto seja o máximo brasileiro possível. Então, eu quero que o desenhista seja brasileiro, tudo que eu puder encaixar, o máximo de brasileiros nesse projeto, não só brasileiro, não é uma coisa, não tem discriminação. Mas eu gostaria de abrir uma oportunidade ao nosso povo de participar num projeto que é, no mínimo, metade nosso, né? Porque eu e Gabriel somos brasileiros e os outros dois escritores, o Terry e o Stenson, um é americano e o outro é grego. Então, tem uma... Uma mescla, uma diversidade, a lá brasileira. Você acha, assim, que depois de ter conhecido... Não sei se você falou que não conheceu o Xalita, os outros dois, um deles você conheceu... Você já conheceu os outros dois há muito tempo? O Terry Dogas? O Terry, você falou... O Terry é meu amigo há muito tempo. E o Terry é um produtor que saiu da escola um pouco depois de mim e criou uma produtora. Produziu o último filme do Tom Cruise, o Mina. É um produtor competente, focado. Foi a ideia dele, junto ao Stan Lee, de criar o Stan Lee Kids Universe, que a gente vai estar implantando aqui no Brasil. E, assim, conheço... Ele há mais tempo do que conheço o Stan Lee. Você acha que essa dobradinha, você, o Xalita e o Terry... Você acha que vai gerar mais frutos depois ou...? Nós vamos fazer... Vem muita coisa daí. Vem muita coisa. Até porque, como eu te falei, essa conexão que aconteceu entre o Xalita e o Terry e o Stan foi muito forte. Então, eu tenho o feeling que vai acontecer... Vem muita coisa, muita coisa por aí. Você falou que é uma trilogia, né? É. Quando for lançado, vai ser lançado tudo de uma vez ou aos pouquinhos? Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Primeiro... Primeiro um para dar o gostinho para os outros. Mas já estamos pensando no número dois. Já? Para sair quando? Você sabe que o Xalita já escreveu 70, 80 livros. Vendeu não sei quantos milhões de cópias, então... Para quando tiver... Para o próximo final de semana... Vou guardar para a próxima entrevista, de fato. Frederico Lapenda, produtor e cineasta brasileiro, primeiramente, e norte-americano. Muito obrigado pela sua presença e já deixamos aqui aberto o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado você, Caio. Voltarei com prazer. Muito obrigado e muito obrigado a você que acompanhou também a entrevista aqui pela TV IG.